Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender um coque rosca E pra isso, você vai precisar de um enchimento desse escufurinho no meio O importante é que seja da cor do cabelo Não esqueça do meu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo Você que tá chegando agora, configure o canal pra receber todo sábado um vídeo novo Se você quer participar da Hora do Beijo, mande o seu nome, a sua cidade Que eu vou colocar lá na listinha, tá bom? Se você também quiser mandar uma foto da trança que você fez ou desse coque rosca Eu vou colocar aí os trabalhos de vocês também nos vídeos Não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar As repartições são o rabo de cavalo alto E aqui, se você quiser fazer isso, não é obrigatório Eu deixei uma faixa de cabelo de um ou dois dedos aqui da franja Se você tiver a franja curta, você pode pegar atrás da franja Ou você pode prender isso tudo no rabo de cavalo Nosso coque rosca é sempre melhor você ter o enchimento da cor do cabelo Eu tô prendendo a rosquinha Essa rosquinha, gente, custa de 5 a 10 reais Em loja de cosméticos, loja de acessórios de cabelo, de bijuterias Tem rosquinhas menores, como essa daqui Ela é menor E tem roscas maiores, como essa daqui Essa é enorme, pegou o vídeo todo Agora, você também pode fazer uma rosquinha de meia Sim, meia de pé Tem um vídeo aqui no canal Que é o coque rosca com trança Que eu ensino a fazer o enchimento com meia Eu vou colocar aqui em cima pra vocês Mas não é pra ir ver agora não Vamos terminar de ver esse vídeo aqui primeiro, tá bom? Bom, aqui, ó Eu vou começar uma trancinha de 3 pontas normal Desci até aqui na curvinha No encontro do enchimento com o cabelo E agora eu vou começar a embutir Mechas nessa trança E essa trança eu vou direcionar pra horizontal, assim Eu não vou fazer ela até aqui embaixo, né? Vou prender isso daqui Pra ela não escapar e nem ficar mais curta Aí eu tenho um parâmetro, ó E agora eu vou fazer ela até aqui 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 A essa altura, ó Eu vou pegar o cabelo aqui da frente Também pra embutir Então eu tô embutindo lá de trás E tô embutindo Aqui da frente E agora eu vou fazer ela até aqui Acabei de embutir Agora eu completo a trança Ajeitar O nosso coque Porque ele está todo espatifado Vou tirar aquele grampinho Primeiro que eu coloquei Esse resto de trança Coloco em volta Estou pondo em volta todinho Vou prender lá em cima Essa aqui é a pontinha da trança Eu vou passar por dentro também Dos embutidos aqui Vem trazendo Vem trazendo Dentro, debaixo da trança Tudo com cuidadinho Você consegue fazer tudo direitinho Olha lá Agora a gente vai ajeitando E prendendo O nosso Coquinho Eu gosto muito de usar grampo invisível Gente, eu adoro usar esses grampos aqui Eles prendem bem Põe o grampinho por baixo Por trás Essa parte Que nós embutimos aqui na frente Como é cabelo sintético Ele cai Mas no cabelo De gente Se você puxar Ele vai ficar um Tipo de um topetinho Aqui Fica muito lindo Muito bacana mesmo Ele fica mais marcado Aqui, ó Tá? Cabelo de boneca É assim mesmo Tudo liso Eu vou ajeitar Pra esconder um pouquinho aqui O máximo que eu puder Do nosso enchimento Mas lembrando Isso é um tutorial E eu fiz esse Coque Com o enchimento Diferente Pra você ver mesmo Que faz a diferença Tem que ter uma Um enchimento Sempre da cor do cabelo Enquanto eu ajeito aqui Eu vou mandar beijo A hora do beijo É um combo Criançada O primeiro beijo Vai pra Emili Vitória Ela tem 11 anos E é de Fagundes Na Paraíba Depois Pra Yasmin Que não me falou Sobrenome Ela tem 10 anos E é de Bocaiúva Em Minas Gerais Beijo Yasmin O terceiro beijo De hoje Vai pra Xaira Souza Ela tem 12 anos E ela é de São José Dos Basílios No Maranhão Pessoal Um super beijão Pra todos Muito obrigada Por assistir os vídeos E eu te peço Pra Curtir Aqui embaixo Não se esqueçam De dar o meu Like Esse é o nosso Coque Rosca De hoje Muito obrigada Por assistir Um super beijo Pra vocês E até a próxima